E aí galera, bom dia aqui ó, tô com o mano aqui, qual é o nome? Leandro aí ó, ó os pipa aí que ele desenvolve aí ó Aí ó Só os pipão aí ó Vou tá lá no canal lá só acompanhar amantes da xepa lá Só obra de arte aí ó Aí, ô louco da coberta E aí, olha aí ó Só, aí Leandrão, sol de bola hein Parabéns aí pelos pipa aí cara, satisfação aí Galera aí, tô soltando pipa aí ó Dá um salve aí pro canal aí ó, amantes da xepa lá Só acompanhar no YouTube lá, dá um like Galera em peso aí ó Tem pipa pra caramba aí Aí ó, galera aí, testa tá ali ó Tá começando, tá começando, imagina se ele tivesse aqui Ó, de um pipa aí ó Onde é o povo? É o pedal É o cara, é esse que eu posso pegar É xepa 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 Isso aí galera, só acompanhar lá no canal Deu um like lá, amantes da xepa aí É xepa É xepa É xepa É xepa É xepa